Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, por aí você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio aí que eu tava de duente, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com o print que usou, o link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou. Você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil, CSGonet, aqui, ó. Clica no seu nome. Vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede, não. Não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. Com skin também. Skin de DOS, skin de CS. Tem Bitcoin. Aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? É Copay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você... WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção aí da Atheris. 200 mil euros. É isso. Bora lá, então. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje, tô mais um dia aqui no CSGonet. E hoje, estamos com 200 dólares. Vamos continuar a maratona de testes de caixas aí. E hoje, vamos testar a caixa da Hydra Case. Sem muita enrolação. Bora lá, velho. 200 dolinho nela. Vamos abrir mais ou menos 100 caixas. Vamos ver se ela tá uma caixa legal ou não pra gente abrir. Ela tem a Oniteige, a Hellfire. E, se não me engano, essa caixa dentro da Valve deve estar uns 50 reais, cara. Se já não tiver mais do que isso. Então, aqui, abrir ela no CSGonet, você paga 2 dólares. Na Valve, isso é a chave. Nem paga um quarto da caixa, velho. Então, compensa bem mais abrir aqui. Mas vamos ver se ela tá com um bom drop aqui, né? Guys, voltei. Tinha dando um lag aqui. Bora lá, continuar. E, mano, o que eu tava falando, eu vou começar a ter uma constância boa de drop. Ela que tem 3 skins bem top. E a Sagar também é bem carinha. Por enquanto, só tá dando ruim. Ah, ela também tem a... Eu nem lembro a ideia dessa caixa. Tem a Orbital e a Blueyprint. Que, pra mim, a Blueyprint é uma das mais bonitas do CSGO barata. Linda. E a Orbital, que é uma caixa que eu não gosto muito, cara. Mas é uma casinha que tem um preço bom. Essa Woods, mano, também eu acho que é legal. Tem um preço legalzinho ela, não é? É 1,50, 1. Tem a Briefing também, que é uma skin barata e linda, velho. Ó, por enquanto tá dando bem ruim essa caixinha, pra ser sincero. Vamos ver aí. Por enquanto tá dando bem ruimzinho. Redwater. Nenhuma skin vermelha. Nenhuma skin rosa. Nem roxa. Roxa só vem nesses aqui. Por enquanto, nada legal não, cara. Aloha, macabre. 3 dólar, macabre. Aloha, 78. Só prejuízo, por enquanto, nessa caixinha aqui. 3,69. Lembrando que vai ter caixinha que vai ser boa na maratona de teste. Tem caixinha que vai ser ruim. Sou sincero, se a caixinha for boa, eu falo que é boa. Se for ruim, eu falo que é ruim, cara. Que é a sinceridade. E tem muitas caixas, cara. Então não tem por que abrir uma caixa se ela for ruim. E é isso. 5,50. 8 dólar. Caramba, boletipinho, ó. Cara, até agora nenhuma skin rosa. Nenhuma roxa e vermelha, cara. Roxa nem nada. É bem ruim, guys. Bem ruim essa caixinha, hein, mano. Claramente, já pode colocar o reprovado aí. Se abrir 100 dólar, nenhuma skin rosa e nenhuma roxa. É porque a caixinha tá ruim mesmo, cara. Bom, agora acho que vai dar um profit. 2 macabras, um golopit. 3. É macabras bem barato. Não deu profit nem assim. Só prejuízo. Vamos perder metade do valor toda vez. Quando a gente não tá perdendo mais ainda, cara. Briefing. Metal floors. 4,37. 6,61. Só prejuízo por enquanto. Até que, enfim, veio uma Deat. Uma skin diferente roxa. Mas veio 2 dólar. 1,1,6. Nem assim dá profit. Prejuízo de novo. Que isso, cara? Não vai ter um profit nessa caixa? Sério, isso? Que caixinha ruim, hein, guys? Que caixinha ruim. Vou falar pra vocês. 1,2, mano. Deat. Não foi profit de novo. Prejuízo de novo. É, podia vir monitage, mano. Seria legal. Prejuízo. Opa! Primeiro profit. Aleluia! Aleluia! Pegamos um profit nessa caixa. Um profit. Que isso, cara? Galvez, já vou dar meu veredito pra vocês, mano. Deixando caixas aqui. Essa vai ser a única caixa que eu vou falar pra vocês. Realmente, não abram, cara. Tem outras caixas muito melhores. Inclusive, outras caixas da Valve, tipo a CS20, que tá quem já assistiu os vídeos aí. São bem melhores. São ótimas essa caixa. E é um lixo. Não tem por que você gastar seu dinheiro nela. Porque tem muitas outras caixas melhores aí no site, beleza? Então, não percam o tempo abrindo essa caixa, cara. De 200 dólares, ficamos com 140, perdemos 60 dólares. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Esse foi o testar do caixa aí, cara. Testamos uma caixinha horrível. Que caixinha péssima. É isso. Valeu!